Quando olho para o céu, vejo quão grande tu és A vontade de me entregar é tão forte Ai, nós que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como o céu Quando entro em louvor do claro que és, Senhor E com a minha vida vou te adorar Tu és tão lindo, maravilhoso Outro igual não há, pra sempre vou te amar Dono de tudo, da minha vida Rei do meu coração, motivo da minha atenção És tu Quando olho para o céu Vejo quão grande tu és A vontade de me entregar é tão forte Quando entro em louvor Declaro que és, Senhor E com a minha vida eu vou te adorar Tu és tão lindo, maravilhoso Outro igual não há, pra sempre vou te amar Dono de tudo, da minha vida Rei do meu coração, motivo da minha atenção LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Tão lindo, maravilhoso Outro igual não há Pra sempre vou te amar Só no vento da minha vida Rei do meu coração Contivo da minha canção És tu Tão lindo, maravilhoso A CIDADE NO BRASIL